Fala pessoal, beleza? Aqui é o Jonathan, tudo bem com vocês? Tô aqui de volta hoje com mais um jogo aí, jogo da vez aí, chamado Awakened, The Story Elizabeth, certo? E hoje a gente vai tá jogando esse jogo aí, né? Não é a versão completa ainda, é a versão, né, light, né? Versão gratuita ainda, né? Porque esse é só o capítulo 1, certo? Nós vamos só começar a ver esse jogo aí. Se vocês quiserem que eu volte, né, com esse jogo, deixa bastante comentário aí, bastante gostei, viu? Deixa bastante gostei aí, certo? E se inscreve no canal pra sempre ligar vídeo novo. Sai vídeo toda quinta-feira a partir de 10 e meia, 10 e meia não, 11 horas por aí, mais ou menos. É, depende, é meio complicado essa história aí. Mas, bem, beleza. E eu tenho uma anunciação pra falar pra vocês depois ainda, no decorrer do vídeo, certo? É... mas agora vamos jogar, certo? Vamos lá. Peraí, eu acertei errado aqui, enfim. Vou não abrir o jogo como vocês podem ver. Vamos descobrir agora com vocês aí. Olha lá, que eu acho que eu já falei demais aí. Vamos lá. Capítulo 1. A Estrada à Casa. E dê oi pro meu cabelinho rebelde aqui também. Beleza. Vinte e cinco anos depois. Sei nem se vai abrir, mas... Vamos lá. Então, né? Como é que fica? Opa, aí. Vamos lá. Você tem pesadelos? Você tem medo dos monstros que vêm até você em seus sonhos? Você acorda e pensa que foi apenas um sonho terrível? Mas o que aconteceu, se as coisas ocorreram, não foi um sonho, né, acostumados? Se o teu sonho for o suficiente real para ti? E se seus sonhos queridos te encontrassem na cama, todos decidirem que você tem sorte? Sorte de ter a morte fácil é a mesma sorte como aqueles que morreram durante o sono, sem sofrimento, sem dor, sem medo. Apenas em vez, sem acordar. E isso era verdade? Meu nome é George Turner, né? Minha história começou de repente, de repente, numa estrada, que de repente meu carro acabou a gasolina. Eu viajei por conta, por essa estrada. Centenas de vezes, nunca vi essa cidade esquisita, cidade estranha. Cheia de carroças e tal. Minha parada forçada mudou minha vida de uma vez por todas. Eu tive que encontrar gasolina rapidamente e sair deste lugar estranho. Tá, beleza, né? Começou. Tá, sou eu. Beleza, né? Lugarzinho estranho, né? Pelo que eu entendi aqui, acabou a gasolina aí. Certo? Depois eu vou estar legendando aí pra vocês. Na hora que vocês forem assistir, que esse jogo aqui não tinha legenda, gente. Não sei por que eu só... Diz ali que todo mundo dizia que não tinha legenda, né? Ah, é legenda em russo. Opa! Que isso? Alô? Só quero gasolina. O que vocês fariam, gente? Se acontecesse com vocês, hein? Opa! Tá, um porro de gasolina. Ótimo, vamos lá. Vamos! Que isso? Vocês viram isso? Tá. Tem como pegar? Não. Tá, beleza. Ele ou... Deixa eu ver aqui primeiro. O que é isso? Vazilha vazia. Tá. Se útil. O que é isso? Desenho. Monstro com uma menina no colo. É, desenho de criança, né? Beleza. Sininho. Fazer direito aqui, mas... Bem, a gente descobre. Acho que eu tenho que achar gasolina, né, gente? Algum lugar aí, por aí. Mas é, essa é... Tá pra lá. Pra trás é meu carro, né? Hello? Arvorezinha estranha, hein? Eu odeio silêncio. Eu odeio silêncio. Eu não mexi, velho. Tá... Tá... Peraí, gente. Tá faltando alguma coisa aqui, não tá? Deixa eu voltar lá, rapidinho. Alguma coisa muito estranha com isso aqui. Sei que eu tô voltando, tá, gente? Tô voltando aqui. No posto, mas não é no posto. Isso, parece que eu tinha visto uma entrada. Só que eu não entrei ali. Vocês viram? Ah! Sabia. Tinha visto um buraco? Nunca me engano. Opa! Eu, hein? Sabia, gente. Eu não gostei disso. O que é isso? Um mapa. Tá. Beleza. Aqui, com certeza, não vai dar pra entrar, né? Nunca dá. Deixa eu só conferir em uma aqui. Ah, nem consigo me aproximar. Vambora. É. Ficar pra lá, né, agora. Agora vamos lá. Correr aqui. Pra adiantar, né, pra vocês também. Bom, pra lá eu já fui, lembra? Não tinha nada, certo? Opa! Que que é aquilo? Hello? Bom, não que eu seja medroso, mas eu vou vir pra cá, sabe? Que tem alguma coisa me chamando aqui. Só que não. Tá, não dá pra entrar. Nunca dá pra entrar, né? Esperar isso. Por que que nunca tem nada? Tem alguma coisa aqui. Deixa a criança ali, ó. Tá lá, deixa ela lá. Isso. Tá. Notícias de Elizabeth Thorn. Nesta... Nesta segunda-feira, dia 23 de agosto, foi descoberto o corpo de... Não dá pra ler. Ah, Travis Hardy, né? Travis Hardy, alguma coisa assim. De acordo com inform... Informa... Nossa, tem umas coisas em russa aqui. Informa... De acordo com algumas informações preliminares recebidas ao xerife, o corpo do menino foi encontrado pela sua irmã mais velha, Elizabeth Hardy. O xerife notou que a garota não estava bem em saúde e aparentemente uma desordem psicológica contra um pano de fundo de grande perda nesta idade. Elizabeth a todo tempo continua dizendo que seu irmão foi morto por um monstro que vem durante o sono. No momento atual, a menina está colocada no Hospital Santo Edmundo e está sob a supervisão dos médicos. O exame médico revelou que Travis Hardy morreu durante o sono em consequência de uma parada cardíaca. De acordo com o lado médico, a criança não estava doente de uma doença cardíaca. Interessante. Tá, vamos lá. Mapa aqui. Deixa eu olhar aqui no mapa. Escuta o barulho. Estou em uma casa sozinha aqui, gente. Escuta o barulho. Aqui tem um portão, é isso? Tem um menino ali. Para cá também tem um menino. Eu não quero ir ali. Deixa eu correr para cá. Será que tem aqui? Deixa eu correr. Ah, tem um portão. Tá. Vamos entrar aqui de volta? Vou dar a volta ali, tá, gente? Espera aí. Tá, o que é aquilo? Eu estou dando... Não sei se vocês repararam que eu estou dando uns cortes no vídeo, gente. É que o jogo está meio... bugado, sabe? Está dando uns bugs aí. Mas não, o jogo é bom. Até agora eu gostei muito. Só que meu Deus do céu. menina. Cadê sua mãe? O que você está fazendo aqui na rua em um horário desse? Meu Deus! Deixa eu olhar o mapa. Tem um carro lá, gente. Deixa eu seguir reto para cá, aqui. Ah, não. Espera aí. Aqui é a televisão, né? Ah, sim. Aqui é a televisão. Tem um negócio ali. Não dá. Não é aquilo. O que é isso aqui, então? O que eu estou fazendo? Espera aí. Ah, não. É que eu vou voltar. Ah, meu Deus. Isso, gente. Você deve estar falando assim, isso que é medo, hein? Tá, beleza. Ali é o negócio onde eu vou voltar. A verdade. O que é isso aqui, ó? Outro desenho. Opa. Um, dois, três e quatro. Tá. Peguei, parece. Tem mais nada ali? Não. É, não tem como entrar nas coisas, né, gente? Vocês já perceberam isso. Tá. Beleza. O que é aquilo? Carro. Foi uma patina na câmera aqui. Aí. Esse carro já está sem tanque, sem roda, sem gasolina e... Ah, não deu para entender o que ele falou direito, mas... Tá. Vamos lá. Já vi. Não tem nada nesse tanque. Vamos lá, né? Vamos procurar outro, então. E eu, hein? Tem alguém aí na cidade? Oi! Vocês viram aquilo? O cara estava ali, puxou ele para baixo, velho. Para dentro, quer dizer. O que é isso? Opa, chave. Alguma coisa puxou o cara para dentro, velho. Tem como entrar aqui? Não, né? Ainda bem, eu não queria mesmo. Para lá não tem nada, não, né? Não. Essa porta aqui não abre? Não. Isso é louco! Uma chave. Será que é do carro? Mas o carro não tem roda, não tem tanque, não tem nada. Para que eu peguei essa chave? Ah, será que é do carro lá atrás? Tá, esse carro não tem nada, certo? Nós vamos testar aqui. Chave do carro. Nesta máquina não tem baca, nem caroço, nem benzina. Não. Não é, vocês viram, né? Tá, beleza. Vamos lá. Para onde é que é aquele negócio lá? Eu acho que tem um carro parado aqui. Aqui é o meu carro. Ali? O que é um carro parado ali? Eu não acabei de sair de lá? Sim, tá atrás de mim. Acabei de sair de lá. Tô seguindo reto aqui. Eu tô voltando para casa, gente. Não é para voltar. Deixa ser medroso. É reto. Não, reto também não é aqui. Vira. Vamos lá. O que vocês fariam, hein? Se eles estivessem assim no meu lugar? Não, aqui eu já virei, né? Dei a volta aqui, é verdade. Meu Deus do céu. Não tem como ver aqui, não. Meu Deus do céu, viu? Não, eu tô falando. Esse jogo tá... Tá bugando o meu celular, cara. O negócio tá mexendo sozinho. Tipo... Meu Deus, eu tô ficando com medo aqui já. Tô ficando com medo aqui já, viu? Aqui, ó. O desenho. Tá. Beleza, peraí. Fica difícil. Fica difícil. Não, porque não foi, né? Fica difícil. Não, não foi, né? Falando pra vocês? Fica difícil. Badeu, nossa. Aí. Abri, pessoal. Estava... Abriu. Consegui. Deixa eu voltar pra cá. Isso aqui. Abri. Consegui abrir. Certo? Vamos ver o que a gente espera O que é isso aqui? O que é isso? Meu Deus! Jesus! 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 Ai, Jesus! Ai, Jesus! Corre! Não! Meu Deus! Ai, Jesus! Ai, Jesus! Por onde eu corro? Eu não sei Parou? Ai, Jesus! O cara tá aqui! Como assim? Ai! Vamos matar! Como assim, velho? Mas o cara... São dois! Ai, me lasquei! Me lasquei! Certeza! Dá o olé! Ai! Cuidado, mas conseguiu! Ai, 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 ai! Sai! Ah, não! Não! Para! Ah, não! O cara vai me matar, mano! Eu vou lá agora? Tô nem aí! Tomara que eu entrei na rua certa, né? Ah, não! Para! Pra onde eu tô indo? Sei nem pra onde eu tô indo, velho! Pô, aqui eu tô voltando! Para! Para! Olha o negócio! Bugou! Hã? E agora? Eu vou morrer! Já vi que é ali que eu tenho que entrar! Naquele negócio ali! Tá, mas como é que eu vou fazer agora? Eu creio que os bichos não vão estar mais aqui! Eles vão voltar! Vão voltar lá, né? Mas um tapa mais que eles me der, eles me matam! Eu não sei se eles estão aqui! O negócio tá mexendo sozinho! Ai! Olha aí! Ele não me vê, cara! Ele é cego! O cara tá sem ir lá! Eu acho que agora eu posso voar! Vamos, 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 vamos! Por que isso? Peguei? Aí! Consegui! Consegui! Eu preciso ir embora! Agora, eu preciso ir embora! Opa! Pera aí! Ele tá ali! Ele tá ali! Desculpa, gente! Eu tô meio nervoso aqui, gente! Eu aproximei demais a câmera! Pera aí! Agora é a parte principal! Eu vou embora! O mapa! Cadê o mapa? Tá! Eu preciso ir! Entrar na primeira esquerda! E o meu carro tá aqui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos conseguir! Devagar aqui! Calma! 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 Tá ali, tá ali! Ah não, bichinho! Não vai pra aí não! Isso! Bora! Ai! Vai! Vai! Passa! 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 Vamos, 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 vamos! Vamos correr! Vamos correr! Tá bem que o bicho não cansa, né, velho? Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Isso! Vou conseguir! Vou conseguir! Eu vou voar pro meu carro! Fui! Para! Tem que usar! Aí! Consegui! Uh! Consegui! E é isso aí, galerinha! Consegui! Mas eu ainda tenho uma anunciação pra falar pra vocês aí! Certo? Vamos só esperar o trailer aqui, né? Eu... Se bem que se eu conheço, às vezes tem alguma surpresa, né? Não, parece que não, né? Parece que tá de boa! Tá, mas então, é isso aí! Por que que o cara fez isso, velho? Por que que ele voltou na cidade? Dava ré! Ai, 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 viu? Mas só em jogo, né? Eu, meu filho, dava ré ali, eu dava 500 manobras se fosse necessário, mas eu não voltava aí! De jeito nenhum! O cara só fez isso pra dar a volta, mas eu não fazia de jeito nenhum! Meu Deus! É isso aí! É isso aí! Parece que ele é preso em algum lugar, né? Depois disso! Né? Porque... Não sei se eu vi lá de jeito que ele faz isso, viu? Eles levaram ele pra um... Ele foi dar a volta, ele trombou o carro! Né? Deu uma trombada ali no carro! E é isso! Mas parece que eu não morri! Eu sei que a história continua! Isso eu sei! Porque eu vi lá! Tem a versão completa ainda! Só o capítulo 1, minha gente! Por isso, então, eu vou fazer uma anunciação aqui pra vocês, gente, rapidinho! Então, seguinte! Primeiramente, gente, eu queria anunciar... Eu queria anunciar aí duas pessoas, certo? Duas pessoas aí! Eu vou pôr o Instagram delas aqui, certo? Vou pôr o Instagram delas aqui! Tá aparecendo aqui o Instagram delas aqui, ó! Deixa eu... Mais ou menos aqui em cima! Aqui, vou pôr aqui! Aqui em cima, melhor, né? Tá aparecendo aqui em cima o Instagram delas! Né? E é isso aí! O nome delas é Letícia e Beatriz, certo? Então, é o seguinte... Tô... Desculpa, gente! Eu tô meio pausando, falando pausado aqui! Que eu tô numa casa meio sozinha, sabe? Né? Sempre bom, né? Olhar pra trás, né? Sempre bom! Bom, mas é o seguinte! Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei! Deixar o seu like aí! Se inscreve no canal! Sai vídeo toda quinta! A partir das 10h50 da manhã! Certo? E é isso aí, gente! Mas não se esqueça, gente! Segue elas lá, por favor! Letícia e Beatriz! O Instagram delas vai estar aparecendo aqui, ó! Aqui em cima! Certo? Vai estar aparecendo aqui em cima! Eu também, normalmente, vou deixar aqui na descrição do vídeo! Certo? O meu Instagram também vai estar aparecendo aqui! Meu Facebook! Certo? Tudo aí vai estar aparecendo! Minhas redes sociais completas vão estar aparecendo aqui em cima! Certo? E o Instagram delas também vai estar aparecendo aqui na descrição do vídeo! Aqui em cima! Certo? Então, por favor! Segue elas lá! Por favor! Elas são mal amigonas minhas! Certo? Então, são duas portuguesas, tá gente? Segue elas lá, por favor! Certo? Vai ser muito importante! Certo? Elas querem ter bastante seguidores! Né? E não custa ajudar também, né? Então, vamos lá! É isso aí! Eu te garanto! Elas são muito legais! Certo? Elas são muito legais! É isso aí! E aí, um beijo para o pessoal de Portugal também que está assistindo aí, né? Principalmente elas! Claro! Elas com certeza vão mostrar para alguém nesse vídeo! Certo? E é isso aí, galerinha! Então, é isso aí! Falei demais já! Antes de me desligar aqui! Se vocês quiserem a parte completa do Awakening! Certo? Me avise aqui! Deixe bastantes comentários! Certo? Mas na próxima quinta eu vou estar trazendo outro vídeo! Com certeza um outro vídeo para vocês! Desculpa! É que é muita falação aqui! Vocês não estão escutando agora, né? Mas eu... Muita gente falando! Mas então é o seguinte! É isso aí! Certo? Certo? Então, vejo vocês aqui! Próxima quinta! Com mais joguete novo! Mais vídeo novo! É isso aí, gente! Um abraço para todos vocês aí! Falou! Até mais! E aí, gente! E aí, gente!